Hoje no Minecraft, fiquei preso com a minha crush no meu guarda-roupas, ou também conhecido como Closet E lá terei que passar por vários desafios, para que eu possa sair de lá vivo, vou ter que vencer todos Será que eu vou conseguir? Deixa o like e se inscreve Ai ai, cheguei em casa finalmente, ai que tranquilidade Bianca, o que você está fazendo aqui em casa? Ai, eu vim te contar uma história de terror Sempre você com essas histórias de terror totalmente falsas Eu não vou cair nisso aí não, se você está achando que eu vou cair, tá? Ai ai, isso pode ser brincadeira, presta atenção para começar É o seguinte, estão dizendo por aí que os guarda-roupas estão devorando pessoas Gote, você acredita nisso que ela está falando? Não, eu não acredito Pois pode acreditar, eu estou aqui para contar isso e inclusive comi todo o seu cachorro quente O que? Você não conseguiu me assustar com a história dos guarda-roupas, então me assustou com a história dos cachorros quentes Ai não, qual foi hein? Meus cachorros quentes são só meus, já disse Ai, só o que me faltava Quer saber? Eu vou arrumar meu guarda-roupa só para provar para você que não tem problema nenhum com ele, tá bom? Ai ai Vai ser devorado garoto Pode parar Eu não vou ser devorado coisa nenhuma Ae moleque, você viu isso aqui? Seu guarda-roupa está uma bagunça Barney, eu sei que a sua irmã está aqui, mas isso não significa que você pode vir na minha casa a hora que você quiser Eu posso vir aqui quando eu quiser Tá legal Barney, tá legal Agora eu vou arrumar meu guarda-roupa, então se você me dá licença Para de me empurrar Barney Fica preso aí, bobão Ai, tô... Ai, minha cabeça Hã? Peraí Eu tô dentro do meu closet? Eu não sabia que cabia tanta coisa assim no meu guarda-roupas Nossa, tem até roupa da Rene aqui Esse pijamador é feio, com certeza Nossa, mas que lugar gigante E tem até umas cabeças de monstro ali Não somos só cabeças, somos os protetores do guarda-roupa E queremos dizer que você e meu povo está preso aqui E para sair daqui, terá que passar por algumas missões Peraí, as cabeças falam Isso quer dizer que eu tô preso aqui mesmo? Não só preso, como preso com sua crush Aliás, a primeira pergunta é Quem é a crush de Botelho? Hum... Eu tenho que falar mesmo? Eu tô com vergonha Tá legal, eu falo É a Zoe Exata a resposta Zoe Muito bem, pode passar Hã? É mesmo, a porta tá destrancada Ai, me salva Zoe! O que é que você tá fazendo aqui? Eu fui dobrar suas roupas e acabei ficando presa no seu closet Parece que ele me devorou, algo assim do gênero Ai, ela é tão bonita, até presa Ai, dá pra você me salvar? Ah, claro Mas como eu faço isso? A missão é simples, hein? Você terá que vencer O monstro que está escondido dentro do guarda-roupa Vencendo ele, você ganhará a liberdade da sua crush Mas que que é isso, hein? Eu nem sabia que vocês estavam lá em cima Nós estamos em todos os lugares Por favor, me salva Tá bom, Zoe Então eu tenho que atravessar essa porta aqui e procurar algum monstro E voltando ele, você ganhará a chave Que te soltará daqui É, essa porta tá trancada Então eu preciso dessa chave Tá legal Cleberson, o que aconteceu com você? Ah, não, não é o Cleberson, não É outro esqueleto Ah, tá, ainda bem Eu acabarei com você, Goten Ah, que isso? Grim and Shake Ele deixou cair duas coisinhas Se não é, aqui é um Grim and Shake Mas e aí, agora... Zoe, você foi solta Agora eu tô solta Mas a gente vai seguir em frente? A única forma de sair daqui de dentro É cumprindo todas as missões Então a gente vai ter que cumprir todas antes de sair daqui Ai, que saco Tá, por aqui, vem comigo Primeiro abre com a chave Beleza Vocês chegaram Simplesmente sejam bem-vindos à Era Jurássica Peraí, época? Jurássica? Isso quer dizer que a gente está na época dos dinossauros? Isso aí mesmo Muito bem Vocês terão que alimentar um dinossauro Veja qual é o dinossauro E depois entregue qual é a comida dele Tá bom, então os dinossauros podem ser herbívoros Ou carnívoros Eles podem comer carne ou alface Qualquer coisa Então vamos ver qual que é Tá legal Eu não acho que tem um dinossauro muito assustador É o dinossauro Rex Vamos dar um fora daqui Ah, ele tá gritando Vem, vem, Zoe Fecha a porta A gente tem que alimentar ele Pegar uma chave lá dentro Isso mesmo A chave está escondida lá dentro Boa sorte Para de rir da gente, cara Quer saber? Deixa eu dar uma olhadinha Peraí Tira a noção dos Rex Comem batata, certo? Então vamos dar batata para eles Tá doido Eles não comem batata Eles comem carne Exatamente Essa carne aqui de ovelha serve Tá legal Mas eu ainda acho que eles comem batata Tá bom? Então eu vou comer Tá legal Vamos lá alimentar ele Calma, calma, bichinho Não precisa ficar bravo Toma aqui, sua carminha Parece que ele tá calmo Parece que ele tá calmo E não vai atacar a gente Agora vamos com calma Ele não pode ver a gente Então deixa ele comer à vontade ali Dentro desse mini Deve ter qualquer coisa Mas se ele ouvir a gente pegando aqui Tocando em algum desses ovos Ele vai ficar bravo Então procura a chave comigo Tá legal Vamos lá É, encontrei Agora eu tô preso aqui dentro Aqui, consegui mais uma chave Beleza, vamos dar o fora Vamos, tchau dinossauro Foi muito legal conhecer você Ah, foi da hora mesmo Meus parabéns Abra a próxima porta E também a prova da missão final Esse vídeo só tá acontecendo Graças aos membros do canal Esses que estão aparecendo aí na tela Mas se você não pode virar membro Tudo bem Se inscreve no canal Porque isso já vai me ajudar demais Hã? Olha isso Tá legal Isso aqui realmente é o lugar da missão final Mas, Zoe Só um pode passar Então, serei eu Você já fez muito por nós Não E eu vou passar pra final E vou ver quem vai ser meu oponente final Afinal Eu falei muito final, né? Sim Eu tenho uma espada dessa aqui Por favor, toma cuidado, Goten Tá certo A gente tá numa mina abandonada Então provavelmente aqui deve ter algum tipo de criatura Beleza, atravessei a mina Olá, garoto Pera aí Quem? Quem é você? Eu sou um boteiro De outro universo E também sou um vilão Hã? 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 Pera aí, então você sou eu? Isso mesmo Só que em outra história Em que você virou um vilão E não um herói Por isso você tá com uma manopla super poderosa? Sim Você tem espada guineterita A espada mais poderosa que existe Vamos ver quem vence O herói ou o vilão? Tudo bem Eu vou sair daqui viterioso Porque eu tô com a minha crush E não posso perder ela Eu também gosto da Zoe Esqueceu? Eu sou você Ae Toma isso então Ele tá vindo pra cima Você doeu Você doeu Você doeu Ai, eu não posso perder Toma Você venceu Meus parabéns Vocês, Zoe Estão livres Ai, tô Ai, estamos livres, certo? É isso aí A gente tá livre Nossa, Goten Isso foi assustador É, eu concordo Eu me assustei bastante também Mas, e aí? Eu fui presa Por ser sua crush E você me salvou Então Eu vou te dizer uma coisa Você também É o meu crush Hã? Tá falando sério? Eu vou te dizer uma coisa